Música Nasceu Lisângela, mas logo Rose se tornou Realizando seu sonho quando seu nome tocou Tudo o que ela queria era ser muito feliz Encontrar o seu caminho, ser dona do seu nariz Felicidade e alegria, era o segredo dela Agora é noite, amor de dia, a luz do sol, a luz de vela Felicidade e alegria, era o segredo dela Agora é noite, amor de dia, a luz do sol, a luz de vela Cresceu desse jeito e nunca se lamentou O que é seu por direito, por isso que ela lutou E até seu casamento, que em seu pensamento um dia sonhou Depois de comprar bicicleta, virou uma atleta repleta de amor Felicidade e alegria, era o segredo dela Agora é noite, amor de dia, a luz do sol, a luz de vela Felicidade e alegria, era o segredo dela Agora é noite, amor de dia, a luz do sol, a luz de vela Nasceu Lisângela, mas logo Rose se tornou Realizando seu sonho, quando seu nome trocou Tudo que ela queria, era ser muito feliz Encontrar o seu caminho, ser dona do seu nariz Felicidade e alegria, era o segredo dela Agora é noite, amor de dia, a luz do sol, a luz de vela Felicidade e alegria, era o segredo dela Agora é noite, amor de dia, a luz do sol, a luz de vela Cresceu desse jeito, e nunca se lamentou Porque é seu por direito, por isso que ela lutou E até seu casamento, que em seu pensamento um dia sonhou Depois de comprar bicicleta, virou uma atleta repleta de amor Felicidade e alegria, era o segredo dela Agora é noite, amor de dia, a luz do sol, a luz de vela Felicidade e alegria, era o segredo dela Agora é noite, amor de dia, a luz do sol, a luz de vela Felicidade e alegria, era o segredo dela Felicidade e alegria Obrigado.